O prefeito Fabiano Lobo, Brasília e os contatos? Com certeza, mais uma vez em busca do Instituto de Ciência e Tecnologia eu tenho uma audiência com o deputado Guimarães e o ministro da Educação então a gente está lá para fazer a nossa parte, trabalhar, buscar já é a terceira vez que a gente vai a Brasília para discutir esse tema eu acredito que agora é para consolidar realmente o Instituto porque vai ser o divisor de águas para a Santa Catéria e a educação é a bola da vez e sempre será A Prefeitura já oferece o que para receber o IFCR? A gente já escriturou um terreno, já temos um terreno já de posse do Instituto a gente fez a parte, a Prefeitura fez a sua parte então a gente só está querendo com essas idas consolidar aliás, dar mais rapidez às ações da construção do campo de Ciência e Tecnologia Tem recursos? O recurso é do Ministério então a gente, a contrapartida foi o terreno da Prefeitura e o Ministério que vai construir tudo que vai consolidar esse sonho não só de Santa Catéria, mas de toda a região O encontro de Croatá, quer dizer que o início é mesmo irreversível a candidatura? Com certeza, com certeza eu acredito que a candidatura do senador está mais do que clara a gente está só esperando aí as orientações mas acho que não tem como retroagir acho que o senador é candidatíssimo ele vai ser apoio...